Boa noite. Bem-vindos ao STP em Linha. Celebra-se hoje em todo o mundo o 25º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças. Em Santo Meio Príncipe, a celebração aconteceu na Escola Primária Dona Maria de Jesus, na presença do Ministro de Educação, Cultura e Formação e a representante da Unicef. O descheiramento da placa passadeira da Convenção dos Direitos das Crianças, canções, danças, dramatizações, discursos e entre outras, constituíram leques de atividades de mais um aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças. Durante o ato, o Ministro da Educação frisou que o foco nesse momento está centrado nas crianças que ainda sofrem diversas atrocidades no mundo. Neste dia e nesta hora de celebração das bodas de prata da CDC, em que as bandeiras da alegria saudam a longevidade da efeméride, a nossa inquietação centra-se ainda nas várias centenas de crianças espalhadas pelo mundo que sofrem de privações de variada índole e não têm o privilégio de festejar a CDC, como as crianças de Santo Meio Príncipe, felizmente ainda um oásis de paz e democracia, país que luta arduamente para vencer o subdesenvolvimento e ganhar o futuro, condição sine qua non, para garantir bem-estar e felicidade a todas e todos os pequeninos do país. O titular da pasta da educação aponta as riquezas das ilhas e sublinha que não basta tê-las, mas também saber cuidá-las. Lembrando ainda que é preciso canalizar mais recursos para os sectores sociais. A representante do UNICEF em Santo Meio Príncipe fala do objetivo desta entidade e lança apelo à sociedade em geral. A missão do UNICEF é de fazer com que todas as crianças possam ver os seus direitos garantidos, a quem sejam cada vez mais felizes em todos os aspectos. Neste dia gostaria de lançar um apelo a toda a sociedade civil, para que esta problemática de direito à sobrevivência, ao desenvolvimento e à proteção da criança e para a responsabilização coletiva, para a preservação dos direitos da criança. Santo em príncipe, enquanto país membro dos EUA, não pode estar indiferente ao fato que a sobrevivência, o desenvolvimento e a proteção das crianças não são questões de caridade, mas são obrigação moral e legal. As conquistas alcançadas no longo dos 25 anos, que eram em termos de registro do nascimento, da taxa de vacinação, do acesso à educação e das políticas de proteção social, principalmente para os mais desobrecidos. São provas que juntos poderemos fazer muito mais. Para a Francisca de Seita, diretora da Escola Dona Maria de Jesus, muitas coisas já foram feitas, mas ainda existem desafios. Por isso, deixa alguns apelos. Precisam mais, mais amor, amor a começar dos pais, mais amor, mais carinho, mais atenção dos adultos, os pais, encarregado a educação, os parentes, pessoas mais próximas, da sociedade em geral. É preciso mais respeito pelas crianças. A família precisa estar mais unida para dar todo esse suporte que a criança precisa. As crianças, ao longo das atividades, tinham os seus direitos nas pontas das línguas. A educação é o direito da criança. Por isso, está escrito no artigo 28º da Convenção sobre os Direitos da Criança. A criança tem direito ao nome. O direito das crianças é ter uma família completa. Assim sendo, os parabéns já foram cantados, mas resta ainda continuarmos a respeitar os direitos das crianças para que nos próximos aniversários todas as crianças tirem proveito dos mesmos e que cantem e vivem com mais alegria. A Assembleia Geral das Nações Unidas celebram os 25 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Saiba agora quais são esses direitos que muitas vezes são esquecidos. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, Carta Magna, para as crianças de todo o mundo em 20 de novembro de 1989. E no ano seguinte o documento foi oficializado como internacional. Quais são os direitos da criança? Eu acho que o direito das crianças tem o direito de estudar, o direito de brincar, passear, etc. Educação, liberdade, o direito de expressar aquilo que sente, amor, o direito de brincar, sentir feliz. sempre aí. Sabe quais são os direitos da criança? Nenhum direito? Não sabe os direitos da criança, nem o direito que a criança tem? Não. Os direitos da criança são direito ao nome, à identidade, à educação, à família, paz, direito a ter paz, amor, carrinho, e direito à saúde. Elas têm o direito de serem crianças, viver a sua infância. A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 193 países. Somente dois países não ratificaram a Convenção, os Estados Unidos e a Somália, que sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o documento. Tenho o direito a uma vida digna. Eu tenho o direito de ser registrada para ter o nome. Nenhuma criança de menos de 14 anos deve ser empregada. Eu tenho o direito de viver num ambiente familiar seguro. Tenho o direito à saúde. Eu tenho o direito de ser protegido. Eu tenho o direito de ser informado sobre tudo que passa no mundo. Tenho o direito de participar em atividades recreativas, culturais e artísticas. Eu tenho o direito de descobrir as coisas. Eu tenho o direito à educação. Eu tenho todos os direitos previstos na Convenção sobre os Direitos das Crianças. Santo Meio Príncipe ratificou em 1991 a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esta declaração, no seu artigo 32, reconhece o direito da criança de não ser explorada economicamente e de não desempenhar trabalhos que possam ser prejudiciais ao seu sucesso escolar, prejudiciais para a sua saúde e desenvolvimento físico, mental, espiritual ou moral. Santo Meio Príncipe poderá contar, a partir de agora, com um corpo de instrutores nacionais de segurança da aviação civil. A formação dos instrutores está a cargo de um técnico da Organização da Aviação Civil Internacional e uma instrutora nacional. A Biblioteca Nacional vai acolher, durante uma semana, a formação de instrutores em segurança da aviação civil. O curso que hoje inicia, inserce no âmbito do programa de assistência desenvolvida pela Organização da Aviação Internacional, no apoio a Santo Meio Príncipe, visando a melhoria do sistema de segurança do país. Vem na sequência de um pedido de assistência técnica, que o INAC fez, a Organização Internacional, como forma de reforçar as capacidades dos técnicos nacionais e também de melhorar o sistema de segurança no país. Quando eu falo de sistema de segurança, eu falo do sistema de segurança da aviação civil, contratos ilícitos concretamente. Neste sentido, alguns quadros da ENASA, Polícia Nacional, INAC, Serviços de Migração e Fronteira, Alfândegas e Forças Armadas de Santo Meio Príncipe estão a receber essa ação de formação para instrutores para que possam estar capacitados, para que futuramente possam ministrar pequenos cursos. Basta alguém ser recrutado para trabalhar no ambiente aeroportuário para ser-lhe exigido uma formação de base em segurança. E, para isso, nós temos que ter instrutores capacitados e atualizados para dar essa formação. Deixa-me dizer-lhe também que basta solicitar um cartão de acesso ao aeroporto, o solicitador do crachá deve ter uma formação de sensibilização, dependendo da área que pede, ou sensibilização de uma hora ou sensibilização de quatro horas. E, normalmente, quem dá essas sensibilizações, que no fundo são cursos alimentares de segurança, são os instrutores que vão sair daqui dessa formação. Para Fernando Coelho, esta ação de formação vai qualificar melhor os técnicos envolvidos para que possam cumprir com os requisitos exigidos ao nível internacional. O impacto é, obviamente, a maior qualificação das pessoas envolvidas no sistema, de forma a poderem cumprir com todos os requisitos estabelecidos a nível internacional. E, portanto, estarem ao nível das melhores práticas que se fazem a nível internacional. O administrador do INAC realçou a importância desta formação. No âmbito da nova dinâmica que se pretende imprimir nos trabalhos da segurança aeroportuária, em particular, e no Sistema Nacional de Aviação Civil, em geral, este curso foi desenvolvido para que possam adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para, de forma eficiente, poderem realizar as tarefas importantes para o melhor desempenho nas vossas funções cotidianas. O país foi privilegiado pela OASI com a essa ação de formação, face aos conjuntos progressos alcançados pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, INAC, para a retirada do país da lista negra no âmbito da segurança aeroportuária. O presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, foi recebido hoje em encontros separados pelo presidente do Supremo Tribunal da Justiça e pelo presidente do Tribunal de Contas. Estes encontros de despedida serviu também para passar em revista os dois anos de ação legislativa. A visita do presidente da Assembleia Nacional aos órgãos de soberania vai terminar amanhã no encontro com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Só depois disso, Alcino Pinto se pronunciará à imprensa. Os santomenses esperam que o novo governo se empenhe mais no setor da educação e agricultura. Por outro lado, dê mais atenção aos jovens. Veja a reportagem da Andilive com a jornalista, desculpa, com o jornalista Adler Santiago. No próximo sábado, os 55 deputados da nação tomarão posse. Sendo assim, dentro de poucos dias, o país terá um novo governo. Com efeito, a Andilive saiu às ruas para conhecer a expectativa do povo. Eu acho que o novo governo é um governo que tem perspectiva de vir e contribuir para a bem-estar da população. Eu espero mais também que ele empenhe mais na reta da educação, porque vemos que a nossa sociedade está mesmo a precisar de uma boa educação. Eu acho que a minha perspectiva, eu sempre tive perspectiva para dias melhores. E eu acho também que o novo governo deve trazer dias melhores, principalmente para jovens. Como o meu irmão sabe, em Santo Meio Príncipe, desde 90, quando fizeram o referendo, muita gente votou para dias melhores. Mas só que o que tem estado a parecer é dias piores. Principalmente, a camada jovem é uma camada mais lesada em Santo Meio Príncipe. Uma vez que eles começaram a votar, digamos, de 90 para cá. Vamos imaginar, de 90 para cá, temos uma média de quase 24 anos e pouco. E nesses 24 anos e pouco, o indivíduo que votou na altura, com 20 anos, digamos, por enquanto ele vai tendo seus 44. E ele, uma vez ou outra, fica com esse receio de votar na melhoria, porque ele sempre vê dias piores da vida. Vamos imaginar, ele votou tinha 20 anos naquela época. Apareceu mais 24 anos, o homem já tem 44. Depois, mas vai ver, quem garante ele que esse mais 4 que vai vir, haverá dias melhores e depois o que vai surpreender ele, ele vai estar com 48 anos e depois já não vai conseguir fazer mais nada. Então, eu quero que esse novo governo aposte um pouco mais no jovem, de forma que o jovem ajuda os mais velhos, porque os próprios mais velhos que votaram para os dias melhores, como dias melhores já não apareceu, mas pelo menos que, pelo menos que correr desse governo agora para frente, que dias melhores apareçam. Eu, como sou cristã, eu acho que o novo governo deve orar mais, estudar mais a Bíblia, por o segundo primeiro lugar, como Mateus 6 nos diz, busquei primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, orando, estudando a Bíblia, eu sei que Deus dá entendimento para dirigir o povo melhor. Eu trabalho bem, e não só certamente para os jovens, mas sim para todos, que eles certamente me prometeu, este preço de mercadoria, que venha a ser barato, que tudo possa correr, que esse governo certamente possa olhar para o povo, que o povo certamente confia nesse governo, e deu esse governo certamente à maioria. O que tenho a dizer também é que eu sou jovem, sou jovem, certamente eu, em faculdade, certamente participo de Sovara, eu vejo certamente que ele é um homem de consciência, é um homem certamente que, mesmo que muitos falam que ele certamente tem a sujeira, muitos dizem que certamente eles têm as suas factorias, mas eu vejo isso que é uma mentira, certamente, para o povo em confuso. O que tenho a dizer certamente é que é alimentação, é como questão também da energia, é que tudo possa correr bem no nosso país. A expectativa é alta, como todos nós sabemos, dado que esse governo é o primeiro da história que tem a maioria absoluta. Então, já carrega em si aquela expectativa de todo o povo santos imenso de fazer algo inovador do que os outros andaram a fazer. Toda a população de Santo Mense, principalmente o mundo do dia inteiro, é uma carga muito pesada para o novo governo, mas esperemos que, com as pessoas certas, ele possa dar os passos que nós, o povo santos imenso, o cidadão santos imenso espera. É o final do STP em Linha. Obrigado por nos ter acompanhado. Em nome de toda a equipa, desejamos boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.